E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada Deixa nos comentários o top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD, rapaziada, tamo junto, é nóis, falou! Ele falou pra começar, não era 4 nem 3 Mas na hora de rimar, gaguejou, verso não fez E já deu pra entender que o bagulho foi assim Se ataca, meu amigo, isso é medo de fim Medo de você, toma só, gente, o que você vai fazer? Medo de você, aldeia, asilo e coliseu Quando a gente se trocou, você lembra o que aconteceu? Não lembro o que aconteceu Só que eu faço a trilha sonora, mas não te esqueceu Que o presente tá sendo agora, tu já me venceu Por isso me desmerece, mas já sou que tu esqueceu Quem apoia, nunca esquece Tô sem medo de você, que eu tô parte da uma aula Eu nunca vi capa preta, ter medo de um chihuahua Apanha, não te esquece Na frente do povo, você não vai esquecer mesmo Voltou pra apanhar de novo Você vai apanhar de novo, toma aí, filha sonora Eu tô apanhando, não me bateu até agora Ele não entendeu, porque eu vim lá do sul Não esquece que o chihuahua morde mais de piqui-pum Eu nunca vi um chihuahua morde mais de piqui-pum E assim que cê falou, te mando palma no cu Falando em filha sonora, vai palma no seu cu Minha rima é a trilha de você voltando pro sul Brá, 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 brá Paxeiro tá gaguejando Primeiro sai do meu bolso Daquilo eu tô te escutando Brá, 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 brá Cadre na tonada Aprende a batacabeça e me respeitar agora Vem pra cima que cê sabe que rima Já dispara pra sua cara Porque não tem como você ir atacando Falando as paradas que eu acho que é errada Então vem daquele jeito Que eu sei que cê troca com vários sujeitos Que julgam por você mais novo Mas eles fazem os versos deles de qualquer jeito Falando que eu ataco, falando que eu ataco Mano, sabe que minha rima é linda Por que que tu tá sentindo esse baque, parceiro? Eu nem te ataque ainda Eu não me jogue de jovem Por isso que se repassa Já mais de jovem que eu sou jovem Até que cê toca eu passando mais uma marcha Sei que cê é jovem, só tipo internobre Mas mano, minha tipo de é bem mais ainda Enquanto nós tá aqui em cima Mandando minhas rimas Quem domina é os trinta Tá ligado que nós mesmo andando Pra que o bom que é comandamento E quando eu rimo cê fica em choque E pergunta mano, fala trezentos Fala choque, fala choque Mano, sabe que eu sou verdadeiro Na verdade eu sou o próprio superchoque Tô voando na tampa do bueiro Acho que é bom Não foi o teu parceiro que falou de glock Que matava inocente Falou que quem domina é os trinta Quem vai dominar é as trinta do meu peito Ele é prago, mas eu já tô ligado Nós chega tranquilo e calmo Zoando você porque é desnecessário Por isso cê vem achando que é bom Que essas suas ideias zoando Melata, meu parceiro O pente tá comigo Suazima cê não tira ela da tiar Então pega o pente gato Que se faz a rima louca Magrão tá de pente gato Tá fudido que hoje é soba Só chapter Tá pra mentir Só que tão bravo mano Só que que cê tá fudido Cê falou, tu vai que 난 tá Que não a ganha de dinheiro N woman, tô nem um rado comigo Aguentei o rado parceiro Ele ainda não acabou Você tá muito dourigante Cê tem que entender que cê é jovem Quando cê chegou Ela já tava aqui antes Ensinando pro céu O que é na pente Essa do pente eu já escutei O dia não é de sopa É dia de pescaria E essa sereia eu pesquei Então plus em contra Você já vai se fuder A do peixe tu escutou Vai escutar até responder Calma mano que contra mim Cê tá corrompido Hoje não vai ser real Tô bando cor de rosa Porque quando chega na minha frente Tá fudido Aquela salva de palmas Só rindo a rara que eu mando na tua cara Porque quando eu improviso Eu prossigo no movimento Falando da pesada E infelizmente tu nunca ousaste A força do teu pensamento Mano eu prossigo Sempre pra mover Tu acha que eu bravo? Tu acha que tem mãe? Só que eu tenho fé Frichalinho e proviso E com a minha fé grande Eu aprendi a mover montanha Ô amigão Eu falei isso pra sua dupla E esse papo agora você vem mantém Pode vir na minha Que eu vou bater na sua cara E cê não vai arrumar nada Que eu não prendo pra ninguém Eu nem tinha falado Que eu ia bater em você Mas indo que apanhar Pra mim tá tudo bem Eu tinha falado Que ia dar bica neles E a carabusa serviu O boot vai servir também Ele falou que mandou rima pra minha dupla E que eu vou assistir também Olha mano que bagulho doido Mas se tu atacava a dupla Tu também vai me atacar E a dor que ele se deu Vou fazer tu se de novo É por isso que na minha frente Vando eu tenho mangueca De boot e de sandália Só que meu pé já deixada Tu vai sentir a soma Da sandália do meu pé Mas você acha que cê é rica Tá ligado meu parceiro Que você não sustenta o que cê fala Cê fala que a dor dele E você vai sentir como se ele fosse a carne E você pulasse na bala Pra mim já não vai arrumar nada Porque enquanto você acha Que você é ouro A gente garimpa Você fala que a dor dele é sua Eu tô vendo você sangrando E a blusa dele limpa A camisa dele é limpa E a minha tá suja de sangue É por isso que eu não corro o perigo Falam que eu vou pular na bala Eu falo na tua cara Que é melhor morrer por um inimigo Vai matar um inimigo Mano Dá bala no besteira Olha o que se ele fala da situação Se tu saís ali E alguém desce o tiro Tu não ia tentar salvar a vida de magrão Eu salvaria a vida do magrão Tá ligado o truta que eu já sou underground E pra mim você é uma fraude Eu já tô salvando a vida dele Tô aqui no terceiro round Então pega o seteiro Cusão Tô falando papo reto Eu já sou perigo Eu sou puzão Você percebeu que sua rima Pra conquistar o terceiro Foi bacharia Típico menor Que vê que tô no B.O. E na rima fica só A pela pederachia Não é desse jeito Eu vou falar como é que é Cê tá ligado Pra correr de mim É melhor que cê fuja O míssil deu a volta Mas ele não voltou para mim Voltou no meio Dá com a boca suja Você fala do meu argumento E acha que cê manda bem Mas pra ganhar o primeiro Cê falou que tinha ganhado também Paz Até porque Desculpa Mas te avacalho Ele me enganou Vingança é um prato Que se come frio E o meu tag tá frio pra caralho Paz Aí parceira Cê tá ligado Que agora eu vou fazendo Rima de improvisação Contra o prato Você já perdeu Porque cê vai vacilão E emoção Te deixou na contramão Você falou que vingança É um prato Que se come frio A cena ficou quente pra tujão Porque a vingança é um prato Que não se come Senão você morre de digestão Não morre de digestão De verdade Sabe que eu tô causando seu fim Qual foi a causa Da morte do prato Aqui tá escrito Que é porque Tá queixou contra mim Eu falei Ele falou de boca suja Porque eu falei Que ia enfiar o miço Bem no teu cu Então demorou Trago a esperança Hoje o bem de vingança Vai virar um x de xabu Demorou Só que agora Eu vou batendo na sua cara Sem maldade Tá ligado Que agora tá pra trás Você falou Que você tá acertando Em cima do meu erro Você viu um agora Você não vai ver mais Sabe porque agora Eu vou mostrar pra você Tá ligado Tudo aqui agora Esse é um stake Eu te mato Tipo under fake Erra no erro Dos MC É digno de MC fake Digno de MC fake Cê tá falando besteira Pra acabar com esse under fake Manda trazer a cadeira E aí E aí E aí Sabe que eu tenho no coração Aí Prado Você tá muito emocionado Você perdeu pra sua própria emoção Demorou pra ser Só que agora você é um otário E o Prado vai te bater no itinerário Tá de brincadeira Pra amassar Cê vai pegar uma cadeira Só garante com as armas do cenário Vai arrumar nada Vou bater na tua batida E agora eu tenho a trajetória percorrida Eu não pego a cadeira Eu vou te jogar na corda Depois vou dar um suplex Pra ver se a corda pra vida Então aperta a perda E vai pra baixo E no instrumental Hoje o microfone vai ser Mas esse cenário meu especial Tá cheio Cê tomou um especial Mas ele Só até de erro Demorou Isso é que Gerardo já percebeu É que o chamu ganhou Em cima do erro do Prado Tu se foda Quem não pode ganhar Sou eu Defina um vencedor É conseguir a vitória O que define um campeão É toda essa trajetória Por isso tu se enganou Aqui meu bem Se tu ganhar Sou campeão Igual da vitória É minha também Eu sei que é sua vitória Só que a rima Cê não acha A caminhada A polícia paga Com bala de borracha Então eu tô no campo Pra eles muita treta Vem com bala de borracha Ronaldinho é sua caneta Ai tem favor Que o ator é improvisado Quer saber mais Que eu do Ronaldinho Ele é do meu estado Só fala de PM Do nada aliado Tá sabendo demais Acho que é um policial disfarçado Eu tô com a caminhada Então vamos assim Então vamos assim Rimas em três Dois Um Não sou policial disfarçado Toma paz advogado Que a policial Sazino Tá preso Tá enjaulado Pois essa que é a cena Eles nos fazem refém Se eles podem matar nós Mas vai matar eles também Não vai matar também Demorou na disciplina Mas o cristal é cultura Combate só com rima Por isso Que a gente faz trilha sonora Tiraram nós da praça E olha onde a gente tá agora Olha onde a gente tá agora Olha onde a gente tá agora Não vai ter ponto final Quando eu falei de matar Pode acabar a moral Não importa se é praça Ou o palco Nobra prima Os meninos do underground Faz a vibe subir pra cima A vibe subir pra cima Por isso eu não me rebate A vibe sobe pra cima A alma desce pra baixo Você fala de matar a moral O tempo inteiro Camar dessa cultura Tem que me matar primeiro O Sabota já morreu O Tupac morreu também Vários mano do rap Morreu e mandava bem Mas sabe por que Sua rima é de caderno Não importa o seu corpo Só que o meu rap vai ser eterno Palmas, família Muitas palmas Muitas palmas